O programa a seguir é livre para todos os públicos. Alô? Alô? Quem me liga, quem me chama? Mamãe, pode encomendar o novo jogo Tira Varetas do Lucas. Esse jogo é muito divertido, pode comprar pra mim. Lucas, a gente está dentro da sala de aula. Aqui não pode usar celular. Mamãe, daqui a pouco eu te ligo. É agir pra variar. Se não pode usar celular, também não pode jogar jogo avalanche do Lucas Neto. O que você fez? Ei, vocês esqueceram que o nosso professor ainda não chegou? É verdade! Então a gente pode brincar. Isso! E a minha primeira brincadeira vai ser guerra de água! Tá vazia, Gi! Não tem água! Ainda bem! E nada do nosso professor. Gente, alguma coisa aconteceu com o nosso professor. E olha quem está vindo ali! Cadê? Quem é ele? Não sei. Muito bem, suas pés! Alunos, enquanto o professor não chega, eu vou tomar conta de vocês. Jesse, é cada pessoa que aparece nessa escola, vou te dizer, hein? Qual é o seu nome? Meu nome é... Donaldo. Eu sou o inspetor, e vocês vão ter que me obedecer. Mas é que o seu nome parece o Pato Donald. Donaldo Pato Donald. Silêncio! Muito bem! Não pode botar o pé na mesa, não. Eu que mal tô aqui! Tô dizendo? Jesse? Hum? É cada pessoa que aparece nessa escola... Quem escreve esses vídeos? Tem surpresa no ar Lucas Neto chegou Vem brincar de sonhar Num lugar encantado Feito de muito amor Muito bem, eu sou o Lucas Quero dividir com você Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver É um mundo de magia e fantasia para o sonho acontecer Aqui você pode viver o seu sonho Muito obrigado por cuidar das crianças Isso não são crianças São verdadeiras pestes Cara estranho Bom, crianças, vamos começar a aula Professor, a gente já tava com saudade do senhor Até rimou E eu quero fazer cocô Não, brincadeira Olha, esse cara Me dá até arrepios Ele também me dá arrepios, professor Quem é ele, afinal? Ele é o homem de confiança da nova diretora Ela trouxe lá da antiga escola dela Deve ser na Transilvânia Ele é esquisito, mas o que é Transilvânia? É onde mora o Conde Drácula Será que ele é um vampiro? Eu não sei, eu tô com medo Professor, não vai embora mais não Fica aqui com a gente Isso Eu sinto muito, vocês vão ter que esperar mais um pouquinho Porque me deu uma dor de barriga Deve ter sido aquele suco de batata Eu acho que era de barata É, né? Ele sim Professor, volta aqui Não deixa a gente sozinho não, professor Ai, não Ele foi embora E o inspetor tá vindo Olha ali Então nos encontramos mais uma vez, não é, crianças? Estão felizes? Não Sim, claro que sim Muito feliz Eu também Eu vejo que vocês têm muitos brinquedos aí, não é mesmo? Sim Esse aqui é o jogo Tira Paredes do Lucas Neto E esse aqui é o Quebra Cabeça do Lucas Neto E esse daqui é o Lançador de Águas do Lucas Neto Tem muitos brinquedos divertidos aqui Mas a gente não pode brincar agora Porque estamos na sala de aula Quem manda aqui sou eu Podem brincar Repete Quem manda aqui sou eu Podem brincar Não Sim Não Sim Não Sim, brinquem logo Também Eu adoro esse inspetor novo Eu também Você mora aqui, olha No meu core Como é que faz, Gi, o coraçãozinho? Assim, olha Legal Amor Eu adoro esse inspetor O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? É brincando Quem falou pra vocês brincarem? Você É, você Parem de brincar agora Mas você acabou de falar que a gente podia brincar Olha o joguinho Que divertido Pois eu vou chamar a diretora Pandora Parem de brincar agora Pandora? Pandora? Diretora, digo diretora Ah tá E obrigado por cuidar dos alunos Alunos não, essas pestes Não precisava apertar tão forte Professor, ainda bem que você voltou, hein? Que saudade do senhor Vamos começar a aula Professor, não vai embora mais não Aquele inspetor Pato Donald, ele é muito estranho Ele acredita que você Ele liberou pra gente brincar E aí no meio da brincadeira Ele fez a gente parar de brincar Olha, isso é muito estranho Mais estranho ainda É essa dor de barriga que tá me dando Não, pode fazer aí mesmo Não precisa ir embora não, por favor Eu preciso de mais um minutinho Não, não, professor Ih, olha quem tá vindo ali Não Olá, crianças, voltei É, que alegria vê-lo de novo, novamente E o que você tem nessa mochila aí, hein? Na minha mochila? É Nada Mostra essa mochila Minha mochila não tem nada aqui não É só livro Deixa eu ver o que você tem nessa mochila Não tem nada aqui dentro não Só livro Livro e canetinha, né? Não tem nada não Mostra o que tem nessa mochila agora Já falei Não tem quase nada aqui Deixa eu ver o que tem nessa mochila Só tem uma caixa de chiclete do Lucas Sabor tutti-frutti Não, esse aqui é hortelã Ai, é o meu favorito Me dá um Não pode, a gente tá na sala de aula É E tem também uma outra caixa De chiclete do Lucas Neto Sabor tutti-frutti Esse aí é o meu preferido Então, me dá um de cada Mas a gente não pode comer na sala de aula Eu que mando aqui, eu já falei Me dá um de cada Tá bem Olha, inspetor Eu até dou o chicletinho pra você Mas eu espero que você não coma, né? Isso Até porque a gente não pode comer chiclete na sala de aula Inspetor Ih, vem com figurinhas Até que é bom mesmo Mas vocês não podem comer chiclete Estão ouvindo? Hum, até que é bom mesmo Inspetor A gente não pode comer Mas você tá comendo chiclete Eu já falei que eu que mando aqui Mas não é justo Você pode comer e a gente não Tá bom, pode comer Mas só um Eu falei que esse inspetor era divertido Isso Jesse, de hortelã pra você Mas só um Tchau. Gente, esse chiclete do Lucas Neto é muito saboroso. Eu comi um. E eu comi dois. E eu comi três. Nossa, esse inspetor é muito legal. Hum, o próximo vai ser de hortelã. Eu não acredito que vocês estão comendo chiclete na sala de aula. Sim, foi você que deixou. Eu? Sim. Diretora! Diretora! Não. O que está acontecendo aqui? É, é... Não sei. Ele que chamou. Essas pestinhas estão comendo chiclete na sala de aula. Comendo chiclete na sala de aula da minha escola? É, é... Ele que deixou. Ele que deixou a gente comer. Eu? Eu nunca deixaria vocês comerem chiclete na sala de aula. O que é isso? O que é isso? Mentindo assim na cara de pau? Diretora, ele que deixou a gente comer chiclete, ele está até comendo um. Está vendo? É, não tem importância alguma ele comer, porque ele pode. Quem não pode mascar chiclete aqui são vocês. Mas isso é injusto. Não é injusto coisa nenhuma. E da próxima vez que eu souber que os três estão mascando chiclete, vou expulsá-los da escola. A minha mãe não vai gostar disso. É, nem a minha. É melhor guardar esses chicletes aqui. Guarda aí, Lucas. Vamos parar de acreditar nesse inspetor. Pato Donald. O que foi eu ver aí, hein? Não, 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 não. Tio Patinhas. Silêncio! Obrigado por cuidar das crianças. Eu não aguento mais essas pestes. Você está bem, professor? É. A dor de barriga passou? A dor de barriga sim, mas a da mão continua. Guarda esse papel gênico e vamos começar a ter aula. Vamos à aula. Dessa vez, a gente quer uma aula bem legal. E por favor, não fica com dor de barriga de novo. Não vai embora. Eu vou torcer para que não. Está vendo? Isso é muita sopa de barata. Oh! Batata. Então, vamos à aula. Que cara mais esquisito. Oh, professor. Sim? A gente acha esse inspetor muito estranho. Oh, se é. É o cara mais estranho que eu conheço. Você, por acaso, sabe a história dele? Dizem por aí que ele é o braço direito da nova diretora. Ele é muito malvado. Odeia crianças e faz tudo, tudo, tudo que aquela mandona pede. Quem mais? A diretora vive arrumando planos para expulsar os alunos da escola. Mas é só uma história. Uma história de terror, né, galera? Aquela nova diretora parece a bruxa Pandora. E eu tenho muito medo dela. Até eu. Eu? Eu? Ah, não. Dor de barriga de novo, não. Eu já volto. Ah, não, não, não. Esqueci o papel. Não, 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 diretor. Não, não, não. Mas como é que pode? Ele já está vindo. Lá vem o Pato Donald. Lá vem ele. Eu posso saber por que vocês não estão brincando com os brinquedos de Lucas Neto. Vocês entenderam alguma coisa? Não. O que importa é que ele falou para a gente brincar. Lucas, a gente não pode confiar nele. Ele vai chamar a diretora de novo. Jesse, Gi, como vocês podem falar assim do nosso tão querido e amado inspetor Donald? Ele deixou a gente brincar. Vamos nessa. Lucas, você tem certeza que a gente pode confiar nele, né? É claro. Ele liberou brinquedos na sala de aula. Gente, eu vou brincar com o meu novo boliche do Lucas Neto. Tem o Lucas e a Gi no pino de boliche. E ele é de verdade. Esse kit de boliche do Lucas Neto já está nas melhores lojas de brinquedo do Brasil. E eu vou brincar com o jogo Tira Varetas do Lucas Neto. Esse jogo aqui é de verdade. E ele já está nas melhores lojas de brinquedo do Brasil. E eu vou brincar com o quebra-cabeça do Lucas Neto. Olha, tem o Jorge, tem o Ice, a Gi e o Lucas. Esse jogo é de verdade. E ele já está nas melhores lojas do Brasil. Diretora! Diretora! Eu falei que ele ia chamar a diretora de novo, Lucas. Eu te avisei, a gente não pode confiar nele. Mas, 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 mas... Eu não acredito que vocês estão usando brinquedos na sala de aula. Mas, mas, mas foi o espetor que deixou. Eu? É claro que não. Foi sim. Mentiroso! Agora eu já tenho um motivo para expulsar os três da minha escola. Ai, cuidado, vai machucar. Vou mandar um bilhete. Bilhete? Bilhete pra quem? A minha agenda não teve um bilhete o ano todo. Não, não, não. Bilhete não. Bilhete não. Não, não, bilhete não. Ai, a minha mãe vai brigar comigo. Minha amiga também. Eu vou ficar muito triste. A gente vai ficar de castigo. Pra sempre. Pra vida toda. Alguém tem papel higiênico aí? Sou o professor. Então vai na camisa mesmo. Ai, lá se foi meu videogame. É castigo, é castigo. E eu me comportei bem o ano todo. E a minha slime. Onde está o inspetor? Ele deve ter ido lá na sala da bruxa, daquela bruxa diretora, pra falar mal da gente, sendo que a gente não fez nada. Falar mal de vocês, vocês têm que respeitar o nosso inspetor, crianças. Professor, o inspetor é um mentiroso. Eu tô falando alguma bobagem? Não, não. Eu tô falando alguma bobagem? Nem um pouquinho. Professor. Olha, você não falar bobagem é difícil, mas criança não costuma mentir. É claro que a gente não tá mentindo. O inspetor, ele sempre diz que a gente pode fazer uma coisa. Ai, quando a gente faz essa coisa e se diverte muito, ele chama a diretora e diz que não deixou nada. Isso é uma acusação muito séria. Melhor eu falar com a diretora. Não, não, não. A diretora é malvada também. Ela deixou o inspetor comer chiclete na sala de aula. O quê? Professor. Ninguém come chiclete na minha sala de aula. Eu tenho um plano pra gente desmascarar esse inspetor e essa diretora e mandar todos eles de volta pra escola antiga deles. Então fala bem baixinho. Professor, você se esconde em algum lugar aqui na sala e aí eu vou chamar um inspetor. Você vai ver o que ele vai fazer com a gente. Deixa comigo. Inspetor! Inspetor! Vem aqui na nossa sala de aula! Ele é rápido. Muito. O que foi dessa vez, pestinhas? Nada. A gente só quis dizer que você é o pior inspetor do mundo. O que você disse? O melhor inspetor do mundo. Muito bem. Muito bem. Pestinhas, podem usar o celular. Usar o celular? Mas a gente não pode usar o celular dentro da sala de aula, inspetor. É. Eu estou liberando. Podem usar o celular na sala de aula. Mas eu não tenho o celular. Mas eu tenho. Pode deixar então. Tem certeza que a gente pode usar o celular? Eu já disse que pode usar o celular. Tá bem. Alô! Quem me liga, quem me chama? Lucas! Você está usando o celular na sala de aula. Tá desligado. Shhh! Confia em mim. Alô! Mãe! Sim, sou eu. Não. O inspetor bonzinho deixou a gente usar o celular. Isso. Traz meu sanduíche para eu comer no recreio. Beleza. Que delícia. Diretora! Diretora! Ah, mas que absurdo. Usando o celular na sala de aula. Mas ele que deixou. O inspetor deixou a gente usar o celular. Eu? Eu jamais deixaria essas mestinhas usarem o celular em sala de aula, querida diretor. Tá vendo? Eles sempre têm um plano para expulsar a gente. Silêncio. Vocês estão expulsos da sala de aula. Podem sair. O que é? Saiam! 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 Não! Eu nunca vi. Eu acho que a minha pressão até subiu, onde já se viu. Fazer isso na minha sala de aula. Professor, você é o nosso herói. Professor, você é o nosso herói. Além de ensinar muitas coisas para a gente, protege a gente com unhas e dentes. Obrigado, professor. Obrigado, professor. E agora, você merece um abraço. Isso! E você quer saber de uma coisa? O seu professor é uma pessoa muito importante. É um grande amigo seu e vai sempre te ajudar. Para sempre! E agora, um abraço! Professor, você é muito importante na nossa vida. Gente, o sinal do recreio fazê-o! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer.